No vídeo de hoje eu vou tentar explicar o Ramon utilizando a ciência do mundo real. Sempre que eu faço esse tipo de vídeo, eu acho importante falar que é só um exercício criativo de tentar aplicar conceitos do mundo real em algo que é obviamente fictício. Então comentários do tipo, ah, mas isso não existe, ou então, mas não ia ser assim, porque no mangá é diferente, não são tão relevantes para a discussão, já que é tudo apenas uma brincadeira. Então no vídeo de hoje a gente vai brincar de tornar o Ramon uma coisa real, e sabendo disso, vamos lá! Dentro da série o Ramon é uma energia idêntica à energia solar que é gerada através de técnicas de respiração controlada, que eventualmente propagam a energia para o restante do corpo e então para outros objetos. Então para estabelecer como seria essa energia, é primeiro necessário entender como funciona a energia emitida pelo Sol. A energia produzida pelo Sol é proveniente de fusões nucleares que ocorrem no núcleo do Sol e que são capazes de converter átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Essa energia então chega parcialmente à Terra em forma de ondas eletromagnéticas. As ondas são emitidas de três formas diferentes, luz infravermelha, luz visível e luz ultravioleta. A radiação infravermelha, ou IV, é toda radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 700 nanômetros e 1 milímetro e de frequência menor que a luz visível. Já a radiação ultravioleta, ou UV, pode ser entendida como toda radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 200 e 400 nanômetros e de frequência maior que a luz visível. A radiação infravermelha não causa grandes efeitos sobre o organismo humano, já que a sua energia e poder de penetração na pele não são grandes. Já a energia ultravioleta pode causar uma série de problemas por ser bem mais potente e perigosa. Com isso a gente pode entender um pouco melhor a composição do Ramon e isso pode até ser provado quando o Stroheim, seu exército, obtém sucesso ao exterminar diversos vampiros utilizando lâmpadas UV. Sabendo que essa é a composição do Ramon, tá na hora de entender como ele faz o que ele faz. Basicamente, o poder do Ramon é alterar o movimento das moléculas. Ele pode interromper a vibração de algo ou o seu movimento molecular. Esse uso do Ramon é visto quando o Caesar utiliza o Ramon pra matar o Mark parando seu coração, quando o Jonathan consegue manter o copo de vinho sem derramar ou quando o Joseph faz a mesma coisa com água e quando o Zepp ele consegue alterar as propriedades físicas de um vinho pra torná-lo mais resistente e cortável. A energia que os usuários emitem, que é visivelmente perceptível, seria a rápida transformação de gases em plasma. À medida em que a energia vai diminuindo, ao invés de eletrificar o ar, a energia residual vibra o ar e cria aquele som agudo que nós estamos acostumados a ouvir. No entanto, as ondas de plasma só podem continuar eficientes após determinada distância, já que a radiação iria ficando mais fraca com o tempo, o que torna o Ramon, em sua grande parte, uma técnica de curto alcance. Aqui estariam a maior parte dos ataques que a gente vê, como os overdrives. Sobre as diferentes colorações que o Ramon pode possuir, eu acredito que seja devido às diferentes faixas de radiação possíveis que o usuário pode gerar. Por exemplo, o Scarlet Overdrive seria vermelho por ser uma técnica que demanda mais de energia infravermelha do Sol, o que resultaria na sua cor e no fato dele ser uma chama, já que os raios infravermelhos são os mais quentes. Já o Ramon clássico, o amarelo, seria mais próximo do ultravioleta. Os atributos físicos melhorados seriam resultado de interações de energia com o sistema neural, ou então de sinais elétricos que o cérebro produz. Por exemplo, o Zumpant seria resultado do Ramon interferindo com os impulsos elétricos do sistema neural do seu braço, permitindo que ele pudesse esticá-lo sem sentir dor. Já a hipnose seria consequência da interferência do Ramon com os sinais elétricos do cérebro. Já os procedimentos de cura e aumento das capacidades físicas estariam relacionados com as técnicas de respiração, já que através das técnicas de respiração concentrada, é possível acelerar a produção de glóbulos vermelhos, o que aumenta o seu tempo de recuperação, superoxidar o seu sangue, o que aumenta a sua capacidade de resistência, e até mesmo diminuir os seus batimentos cardíacos, o que melhora o seu sistema imune. E bom, esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, só pra não passar batido. Ultimamente eu ando bem ocupado, porque é final de semestre na faculdade, então talvez a frequência dê uma baixada, mas eu prometo que eu volto muito em breve com mais novidades. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve, considera dar uma ajuda no Pix, e acessa a nossa loja, cujo link vai estar aqui na descrição e nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!